Deus deu uma palavra, irmãos, no livro de Isaías, no capítulo 60, no versículo 16, ele fala em parábolas e a palavra fala o seguinte Mamarás o leite das nações e te alimentarás ao peito dos reis Saberás que eu sou o Senhor, o teu Salvador, o teu Redentor e o Poderoso de Jacó Irmãos, aqui Deus está falando de conexões Como ele está falando em parábolas, eu vou tentar passar para você da melhor maneira possível você vai encaixar a palavra dentro da sua vida, da sua realidade Aqui fala, mamarás o leite das nações e te alimentarás ao peito dos reis Deus vai te colocar em lugares grandes Então Deus está trazendo toda uma providência, uma prosperidade que você ainda não experimentou, não viveu Mas é Deus que vai fazer essas conexões e abrir essas portas Todas as vezes que o homem força a porta, ele se estrepa depois Todas as vezes que você deixa a espiritualidade abrir portas, a gente entra por essas portas de uma forma honrada Falar mal da gente, todo mundo vai falar, ver defeito em nós, todo mundo vai ver Você pode fazer o seu melhor que vão colocar defeito Sempre vai ter os críticos e os invejosos que vão passar pelo seu caminho Que vão querer denegrir a sua imagem de algum jeito Se você se preocupar com isso, você não entra em lugar nenhum Mas Deus faz as coisas de uma forma diferente Porque nós não temos interesse no que é do outro E nós não nos conectamos com ninguém por interesse Então as conexões que Deus faz são conexões verdadeiras Conexões onde nós vamos ter crescimentos Então ele vai trazer evolução e produção para a gente dentro dessas conexões Conexões forçadas, que é o que o homem costuma fazer Não dá certo E não engana ninguém, né? Sabe aqueles namoros? Ah, está namorando fulano porque a pessoa tem algo para oferecer Está se envolvendo com fulana porque a pessoa tem algo para oferecer Ali tem status, é tudo forçado Ah, eu vou arrumar amizade com alguém porque se alguém vai abrir uma porta Eu vou participar de uma tal festa onde eu vou ter conexões com pessoas E vai forçando portas Só que isso tudo, uma hora, tem ruínas Não tem sustentação Porque você não conhece o caráter das pessoas São caráter duvidosos E quando você não tem mais para oferecer Você é descartado E muitas vezes você não tem nada para oferecer Mas você quer essas conexões Para que você tenha um status ou uma ascensão diante de uma sociedade Que daqui a pouco isso vai ruir Deus tem coisas para a gente de uma forma segura São conexões que vão trazer crescimentos para a gente São conexões que vão fazer com que a gente tenha uma ascensão Tem uma passagem muito interessante na Bíblia Que conta a história de Esther, por exemplo O primo dela, Mardoqueu, trabalhava dentro de um palácio Lá dentro ele tinha conexões que poderiam trazer crescimento para o povo de Deus Conexões seguras Uma vez que ele estava lá dentro Ele era um homem honrado Um homem honroso Ele faz algo dentro do reino Que o rei Açoeiro, depois Deus faz, ele perdeu o sono Quando ele manda o funcionário ler as crônicas Que eram as notícias do reino Para ele ficar a par do que estava acontecendo Ele descobre Que Mardoqueu, dentro daquele processo Havia feito algo Que beneficiou o reino E beneficiou o rei Aí ele quer honrar Mardoqueu Dentro daquele processo Dentro das conexões seguras que Mardoqueu tinha Coloca-se Esther lá dentro Para competir com 27 províncias Que eram as meninas de outras províncias Que estavam ali Como se fosse um desfile de Miss Brasil Para escolher ali qual que seria A próxima rainha daquele reinado E ele consegue colocar a rainha Esther lá dentro Que era a Radar Ele muda o nome por causa da origem dela Mas consegue encaixá-la lá dentro Porque quando Deus quer fazer Ele faz Mas dentro de conexões seguras Que vão trazer para a gente Crescimento Nenhuma porta forçada Nada feito, sabe Com o braço do homem Mas é Deus abrindo portas E conexões Que a gente Muitas vezes até tentando Do nosso jeito Não ia dar certo Você não ia conseguir Então a gente ser taxado Como pessoas interesseiras Como pessoas oportunistas Não é bom para o nosso caráter Para a nossa reputação E Deus não tem isso para o seu povo Deus faz com que a gente caminhe De uma forma correta e séria Então Deus faz as conexões corretas Ele abre portas Para que a gente entre por essas portas Com a nossa cabeça erguida E de uma forma honrosa Quando Esther entra dentro desse concurso Ela entra dentro dessa conexão Uma menina simples, irmãos Uma menina do povo de Deus Humilde Não tinha nada Não conhecia luxo Não conhecia nada Ela entra de uma forma tão honrosa Naquele lugar Através do primo dela Que era Mardoque Ou Mordecai Não sei como está na sua bíblia Que ela passa a ser assessorada lá dentro Pelos melhores funcionários Que tinham lá dentro Então o eunuco que vem cuidar dela Não era qualquer um que estava lá dentro Era o cara As mulheres que vêm cuidar da beleza dela Que ela fica um ano dentro de um processo de beleza lá dentro Até entrar nesse processo do concurso Da seleção, né? Que chega o momento dele escolher A mulher que iria reinar com ele Naquele processo Ela ficou um ano Um processo de beleza Que as funcionárias daquela época Eram as melhores que tinham naquele reinado Cuidaram de Esther Então quando Deus faz uma conexão Ele faz uma conexão segura Ele traz honra para o nosso cenário Ele faz algo que nos surpreende E é isso que Deus tem para você Conexões forçadas Portas forçadas Faz com que você fique com uma imagem De oportunista Com uma imagem, sabe? De uma pessoa gananciosa E assim eles vão rotulando a gente Quando Deus faz esse processo Que a gente deixa para a espiritualidade trabalhar Ele faz todo um processo Onde nós vamos ter o que? Honraria Diante daquilo que Deus está nos entregando E aonde Ele está nos colocando Então esperar em Deus é fundamental Porque Deus sabe fazer conexões Deus Ele sabe cruzar caminhos Ele sabe trazer para o meu cenário Para o seu cenário Pessoas que vão trazer o que? Crescimento para a gente E nós vamos agregar crescimento Na vida das pessoas Então Deus manda dizer para você Agora é o momento de colocar você No meio de príncipes É hora de colocar você Em conexões seguras Para trazer para você crescimento Para que dentro de um processo Dentro da obra que Ele começou Na sua história Ela venha, sabe? Ter um término Mas um término de sucesso Porque nada na sua vida Vai ficar pela metade Agora forçarmos porta É muito complicado Não force porta nenhuma Não queira fazer nada do seu jeito Eu lembro um tempo atrás De várias profetizações Muitas vezes que eu fazia Que na hora que eu entregava A profetização para a pessoa A pessoa interpretava aquilo De uma forma errada E ela queria forçar portas Então ela queria fazer do jeito dela E do jeito dela não dava certo Não tem sustentação Do jeito da espiritualidade Do jeito que Jesus faz Tem sustentação Então deixar nas mãos de Deus É fundamental por causa disso Mas tome posse desse progresso Desse processo e crescimento Que Deus vai te dar Que Ele vai te colocar No meio de pessoas grandes Agora é hora de você, sabe? Receber prosperidade Que eu li para você na palavra Agora é hora de você ter crescimento E é Deus que vai preparar Todos esses momentos Essas conexões Para que haja esse crescimento E quem duvidou do seu processo Vai ter que ver você crescendo Quem duvidou do seu processo E achou que você não ia ter evolução Que você não ia crescer Que você não ia expandir Que seu cenário não ia mudar, né? Você foi julgado pelo bairro Que você mora Pela casa que você habita Pelo emprego que você tem Pelo dinheiro que acham Que você não tem Ou que você tem Você foi julgado Pela sua aparência Pelo seu grau de estudo Tem várias pessoas aqui Que passaram por vários processos De discriminação De preconceito Só que Deus manda dizer para você Agora eu vou mostrar Quem é você em mim Agora eu vou mostrar Para as pessoas O Deus que você serve E a capacidade que ele tem De mudar o seu cenário Porque tem hora Que Deus deixa O nosso cenário meio confuso Às vezes deixa O nosso cenário simples A gente não consegue Caminhar muito Porque as pessoas Ficam só nos julgando E Deus não quer ninguém Do seu lado Pelo que você tem Mas Deus quer As pessoas do seu lado Pessoas verdadeiras E ele dá oportunidade Para isso Para que as pessoas Fiquem com você Pelo que você é Como ser humano Pelo caráter que você tem Por aquilo que você é Em Deus E tem gente Que não aproveita Essa oportunidade Tem gente que descarta A oportunidade Ao descartar A oportunidade Deus não vai parar A sua vida Por causa de quem Discriminou você Chega o momento Do seu crescimento O momento da sua evolução Aí a pessoa Não entende De jeito nenhum Como que você chegou Naquele lugar E se arrepende Porque você foi trocado Muitas vezes Porque aos olhos Dos outros Você tinha menos Alguém tinha Aos olhos de alguém Tinha mais Portas foram fechadas Não deixaram você entrar Porque discriminaram você Pela fé que você profere E assim Inúmeras outras coisas Que acontecem No nosso cenário Na hora que Deus Dá o boom Na nossa vida Que a gente vem E cresce Que começa a ver Que você estava Trabalhando no oculto Você está no trabalho No oculto com Deus Você está crescendo devagar Só que você está oculto Você está escondido Você está protegido Na hora que Deus Dá aquele Aquela ascensão Na vida da gente A pessoa não entende Aí todo mundo Quer se aproximar da gente Por aquilo que nós temos Por aquilo que nós Estamos construindo Por aquilo que nós Estamos adquirindo Por aquilo que nós Estamos recebendo Aí a hora que Deus Vai lá e corta Aí ele não deixa Ninguém participar Da nossa vida mais Porque teve oportunidade De vir Quando o nosso cenário Estava simples Teve oportunidade de vir Quando o nosso cenário Era humilde Na hora que Deus Dá o crescimento maior No nosso cenário Aí Deus não deixa Chegar perto Então agradece a Deus Porque tudo que acontece Na nossa vida Irmãos Tem livramento por trás E todo crescimento Que Deus nos dá Por mais difícil Que seja o ar Do nosso processo O nosso Nosso trajeto Deus ele dá Um crescimento Além do que nós pedimos E que nós imaginamos E todo processo De sofrimento De dor que você passa De humilhação Que você chora Diante de tudo Aquilo que fazem com você Traz Sabe Uma resiliência Tão grande Que na hora que você Chega no ápice Do seu crescimento Com Deus Você vê O quão insignificantes São essas pessoas E o quão elas ajudaram Você a crescer E se tornar forte E aí você começa A usufruir De tudo aquilo Que Deus tem Para te dar E as pessoas Ficam de longe Só olhando você Comendo o melhor Dessa terra Que a melhor parte É essa Porque acharam Que ia destruir você Ou que você Ia ficar pequeno Que a pessoa Ia se engrandecer Crescer mais do que você Aí você Começa a ver O quão Deus Fez você crescer E o quão Essas pessoas Regrediram Porque agora É o momento De você crescer E as pessoas Agora que te Discriminaram Te humilharam Agora é a hora Das pessoas Perderem Agora é o momento Das pessoas Passarem a ter Um retrocesso Na vida E você Um crescimento Então Toma posse Desse crescimento Toma posse Dessa palavra E entenda Que aonde Deus Vai te colocar É um lugar Grandioso E que tudo Que você viveu Foi uma preparação Para você chegar Nesse tempo E Deus vai estar Cuidando de você Nos mínimos detalhes Deus vai estar Cuidando de você Sempre E é isso que importa Toma posse Dessa palavra Guarda no profundo Do teu coração Deixa Deus trabalhar O seu cenário Confia Não olhe A sua situação atual Porque ela não condiz Com o teu futuro O que Deus tem Para você São coisas grandiosas E você precisa Tomar posse Dessa palavra Que Deus te abençoe O que Deus te abençoe